Está gravando outro aqui também. Está gravando outro aqui. Está gravando outro aqui. Mas eu me apego a Jesus Cristo. Eu vejo o trabalho que Ele teve e tem conosco. Está gravando outro aqui. O trabalho de Deus é porque o homem tem um peso grande no projeto de Deus. Olha lá. Gente, isso é rico demais. Um dia eu estava enfrentando uma situação que eu estava quase jogando a toalha, quase entregando os pontos, quase confessando a derrota. Aí eu fui abrir a Bíblia numa madrugada e abri aí. Aí eu li isso aí. E isso lhe pesou no meu coração. Porque, meu Deus, eu não era para existir. Deus não ia deixar eu ir lá. E o coração de Deus pesar a decisão de extinguir o homem da face da terra porque o homem é muito bom. De repente, você está aí num presídio, num hospital, em casa, preocupado com alguma situação, desesperado. E você não sabe o que fazer. Você não sabe. Por isso, Deus está trazendo a palavra dEle. A palavra dEle é aquela que limpa, que transforma, que faz acontecer. É. Ele não falha. A palavra de Deus cura, liberta. Transforma. Aí, passei. Eu não achei difícil. Achei difícil, mas... Mas eu posso deixar uma estrelinha, a caminharia, não é que não sei. Duas? Deixa eu ver. Acho que uma estrelinha só. Vou jogar de novo.